Olá pessoal, estamos aqui em mais um dia de garimpo. Estamos aqui dentro de um buraco. Olha aqui o veio. Subindo aqui o cascalho. Só que não está produzindo no veio. Está produzindo no cascalho enrolado. Aqui os cristais. Por cima no cascalho enrolado. Geralmente o garimpo aqui não gosta de produzir no fundo. O que começa a afundar nesse local já não produz o que presta mais. Geralmente joga os cristais para cima. É, mas é no cascalho enrolado. Nós estamos tirando os cristais com inclusão nessa altura aqui. Esse aqui já tem inclusão, quer ver? Vou botar uma aguinha nele para vocês verem. Lodo verde. Verde. Lodo verde. Por cima do chão, raso. Geralmente afunda e não acha. Olha aqui. Tem hora. Lodo verde, massa. Olha que lindo. Um caco. Mas não deixa de ser lindo a inclusão. Lindo. Pode ser um cristal quebrado que é muito bonito ainda. E por cima do chão. Geralmente o tempo que a gente tem de ser visto aqui, quando veio afunda, ele não produz. Por baixo assim. Nós já fizemos muitos testes já afundando. Fica mais a cascalho. Ele gosta de produzir, é por cima. Geralmente nós perdemos. Bota todas as vezes, né? Vamos ver isso aqui. Tudo que a gente afundou, a gente perdeu. Isso aqui já é um caco sem vidro. Não prestou. Não prestou. Quando dá um com vidro, presta. Quando sai algum com vidro, aí. E as amostras. Mais um caco aqui. No meio desses outros sem vidro, sai os melhores. Aí, ó. Já sai com vidro. Em ponta, né? Com ponta. Com verde. Não deu lodo forte, não. Com pigmento de verde. Olha as manchas. Lodo verde. Não deu a massa. Embarracado. Aqui dá pra ver a formação dele. Quando é assim, tem essas faixinhas. É o embarracado. Mais um. Parece que é lodo vermelho misturado com verde. É lodo vermelho. Com verde. Lodo vermelho. Tem pouco vidro. Misturado. Tem um ali. Um de vidro aqui, ó. Um palito. Falca lá. Palito. Parece que é bom. Olha isso. Parece que é massa. Olha. Isso é bonitinho. Por cima do chão. Muito interessante, né? Esse tem um vidro melhor. Esse local aqui, quando afunda, a produção diminui muito. Quando o veio vai afundando, vai diminuindo a produção. Olha que maravilha. Lodo verde com vermelho. Olha que coisa linda. Na flor da terra. Cada lugar, a produção muda. É diferente. Tem ver o que afunda produzindo. Cada lugar tem que usar um tipo de experiência diferente. Cada lugar muda a experiência da gente. Vai aprendendo. Cada lugar vai ensinando a gente a trabalhar. Diferente. Olha lá. Agora tá aparecendo um maiô ali. Pegou alguns aqui, deixa eu ver. Não dá um nada de pressa aqui. Com transparência. Mais um caco. Interessante demais, né? Na flor da terra. Tem um verdinho também. Diferente fraco. Aqui lá vai vir. Parece que é lodo verde. Malito. Parece que é lodo verde. Vamos ver. Ah, vai pra ver. Não tem visão. Mas é verde. Por cima. Desfrega o dedo por cima. Aqui. A gente vai pra ver lá dentro. Se pôr no sol. Tem um pouco de visão aqui. Isso aqui é lodo verde. Só que ele tem pouca visão. Dá pra ver o lodo através dessa parede dele aqui. Tem mais pra sair. Vai aparecer mais. Tchau. 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 Esse aqui é o lodo vermelho, uma massa mais top, lodo vermelho, esse aqui tem o lodo também, esse pedacinho, a visão é muito pouca aqui. Esse pedacinho, maldito. Vamos lá. 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 Isso aqui, muitas cores. É. Um marrom escuro, um marrom claro, pigmento de verde, tem cabelo. Olha os fios. Esse aqui tem muitos tipos de inclusão. Muitos lodo de cores diferentes, inclusão de fios de cabelo. Top é a junção de inclusão. Muitas cores. Está subindo. Está subindo lá no top. Interessante. Mais um pedaço. Tem inclusão. Tem inclusão. Nossa, nessa, killer. Tem inclusão. Tem inclusão. Portado. Tem miles de alas que ficou. Aqui é encapado. E por baixo tem mais a cascalho nesse local aqui, e está produzindo só por cima do cascalho. Não sei se virou para cá, parece que some também de repente. Não sei se virou, não sei se virou. A produção aqui diminuiu, pessoal. O cascalho por baixo não está produzindo. Então é isso, pessoal. Vai acompanhando a gente aí, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí